Olá! Então hoje, para os mais pequeninos e para desejar a todos uma boa semana, vamos começar aqui a ler uma série de livrinhos muito engraçados, tem umas ilustrações giras. E vamos começar... Olhem, deixem cá ver como andamos a fazer... Como andamos a fazer o momento Maria Papoila, vamos escolher aqui dois livrinhos para esta semana que vão ser A Herdade do Joãozinho e O Ursinho das Maçãs. Então vamos começar pelo Ursinho das Maçãs. Olhem que bonito estas ilustrações, não é? Muito bonito! E são feitas à mão, não são feitas cá por computadores, é desenhada à mão. Então vamos aqui começar. O ursinho, todo repimpado numa cómoda cadeira de braços, dizia aos seus amigos Hoje não saio com vocês, pois vou ler um belo livro. Não queres saber onde vamos? Já disse que não, respondeu-lhes o ursinho, Abrindo o livro que disse ir ler Mas tudo indica querer esconder qualquer coisa misteriosa Cá está o nosso ursinho a ler Lá vão os amiguinhos, todos bem dispostos E o ursinho fica sozinho Logo que os companheiros desapareceram, o ursinho já não quis saber do livro E pegando num grande cesto, correu para junto da paliçada Em volta do pomar do tio António Aí primeiro certifica-se que não há ninguém Depois atira o cesto por cima da paliçada E toca a entrar pela pequena abertura Mal entrou no pomar Começou logo por apanhar as maçãs mais madurinhas O pior é que sem contar Aparece-lhe furioso o tio António Ai, ai, ai O ursinho vai ficar em mau alençóis O ursinho pega no cesto a abarrotar E pernas para que vos quero O tio António corre atrás dele E o cesto, muito pesado Atrapalha o ursinho na corrida Então o espertalhão deixa cair o cesto E as maçãs espalham-se pelo chão Com tão inesperado obstáculo O tio António cai Perde o equilíbrio E dá um grande trambolhão Agora já não me apanhas Gritou o ursinho Ao saltar sobre a paliçada Quer dizer, sobre aquela divisória Aquele muro de madeira Mas esta era muito alta E o tio António agarra-o pelos calções Agarra o fugitivo pelos calções Furioso, leva-o de novo para o pomar E o ursinho vê admirado Os seus amiguinhos A apanhar maçãs E ficou muito pensativo O que é que eles fazem aqui? Então o tio António Mostrou um grande letreiro Onde estava escrito Quem quiser maçãs Queira pedir autorização ao lavrador Afinal, o ursinho foi apanhado Só por ser muito goloso Estão a ver? Afinal, ele podia ter ido apanhado maçãs Com os amiguinhos Se pensasse melhor Uma boa semana Para todos os meninos E bem-vindos ao sótão da avó E bem-vindos ao largar Para todos os meninos E aí E bem-vindos aoAlright E bem-vindos ao isolar E ? Eaps